A mensagem do Papa Francisco para nós, povos indígenas, tem um significado para dar visibilidade a toda a ação nossa dos povos indígenas no Brasil, principalmente na defesa dos direitos dos povos indígenas, no equilíbrio ambiental, no enfrentamento das mudanças climáticas e principalmente na garantia de todos os nossos direitos conquistados no Brasil e que também faz referência para o mundo e para o nosso planeta Terra. O presente evento hoje, para nós, povos indígenas do Brasil, é uma grande rede de alianças dos povos indígenas, assim como também com aliados, pesquisadores, cientistas e todos que estão trabalhando em prol dos povos indígenas, ela tem o significado de poder garantir a vida de todos os povos, garantir a vida dos seus povos, garantir também que os povos tenham a visibilidade do seu significado de ações positivas com relação ao seu território, a sua cultura e principalmente a diversidade que a gente sempre valoriza, que é um momento sagrado. Então essa aliança, essa rede articulada pela Repan e outras redes também de articulação eclesial, ela traz um trabalho de poder desafiar o que acontece hoje com relação à pressão que estamos enfrentando, relacionado à pressão econômica e política e que os povos indígenas estão fazendo um alerta, um chamado para todos nós que precisamos dar as mãos, se aliar e enfrentar o que vem aí em retrocesso aos nossos direitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL